E fala galera, to começando aqui mais um vídeo no nosso canal Nerdice Sem Limites Eu sou o Bruno Acanadim, aproveita antes da gente entrar no tema, deixa o like no vídeo Se inscreve no canal, fica a vontade, seja membro, faz isso que vai ajudar o nosso canal a se tornar mais miraculoso Assim como o que a gente vai falar hoje aqui, porque hoje nós vamos falar de desenhos animados Nós vamos falar do Disney Channel, nós vamos falar do Disney Plus Nós vamos falar de miraculos, as aventuras de Ladybug Porque bomba, breaking news, eu estou gravando esse vídeo logo depois que saíram essas notícias bombásticas Porque temos novidades e atualizações sobre a sexta e a sétima temporada de Miraculous Sim galera, muitos updates aqui sobre a Season 6 e também a Season 7 já confirmadas de Miraculous Incluindo confirmação de que a sexta temporada estreia ainda esse ano, 2024 Aí sim, hein galera? Então pessoal, do nada, nesse meio de semana, fomos pegos de surpresa por várias notícias de uma vez só De Miraculous E a gente achando, eu pelo menos achando que 2024 ia ser um ano parado de informações de Miraculous Ia ser um ano com poucas novidades, a gente não teria nada, nem especial e nem temporada nova Ficaria para 2025 Mas não, pelo visto, a sexta temporada estreia ainda esse ano A gente tem ali já uma janela de lançamento A sétima temporada já está confirmada em produção A gente sabia que tinha planos ali de até pelo menos umas oito temporadas de Miraculous Mas a sétima temporada já está em andamento E temos aqui confirmados não um, não dois, mas três especiais de TV de Miraculous E tudo isso, pelo visto, se tornou exclusivo da Disney Para passar ali no Disney Channel E logo depois chegar no Disney Plus Globalmente, galera Olha só esse plot twist A gente tem que ver mais para frente como é que isso vai funcionar Principalmente aqui no Brasil, onde a coisa é diferente Como a gente sempre comenta aqui Então, quem soltou essa exclusiva foi ali a Viret Que é ali um portal, site grande ali de jornalismo, de notícias e tal Então é exclusivo deles Então soltaram mesmo muitas informações ali a respeito das temporadas O tempo dos episódios, como é que vai ser a mudança de visual E em geral A gente vai comentar aqui em detalhes no vídeo de hoje Mas galera, já já eu comento mais sobre isso Primeiro, vamos ver aqui em detalhes a matéria E já já a gente comenta mais Então vai dar na tela a notícia Primeiramente ali do perfil Miraculous Brasil Perfil dedicado ali a tudo quanto é notícia Informação, conteúdo, lançamento, rumor, leak De Miraculous Eu vou ler aqui para você e já já eu comento mais Vamos lá aqui Miraculous Brasil Nova matéria da Viret Revela que a sexta e a sétima temporada Estão em produção Assim como mais três especiais Eles serão lançados no Disney Channel Em todo o mundo no outono Final do ano E serão transmitidos no Disney Plus Globalmente E aqui tem o link da matéria da Viret Se você ler ali a matéria Tem algumas informações a mais Como por exemplo Os episódios vão ter ali O mesmo tempo de duração de sempre ali A meia hora né Serão 26 episódios Ali cada temporada Então também Dentro do padrão Ali da franquia Miraculous As temporadas tem Essa quantidade de episódios Vai haver uma mudança no visual Eles vão passar a utilizar Unreal Engine 4 Para fazer ali os gráficos E modelagem dos personagens Dos cenários Que é uma engine usada em videogame Mas já existem hoje Animes e animações que utilizam Ela Então deve ter um salto ali de qualidade Você vê que o investimento Vai ser maior né Eles vão utilizar ali Uma tecnologia É superior Imagino Do que eles utilizam atualmente Não sei Que engine eles usam Para fazer o visual Dos personagens E é claro né Tem algumas informações Que a gente precisa Deixar claros aqui Primeiro Tem muita gente achando Que essa confirmação É de que a sexta temporada E a sétima estreia Esse ano no outono É claro que não né Vai estrear a sexta temporada E depois Ano que vem A gente presume Estreia a sétima E a gente achando Entendendo que Elas iam estrear ao mesmo tempo Não faz nem sentido Isso tá aí né Outra informação Que saiu ali De Miraculous É que Os três especiais Adquiridos pela Disney É Na verdade um deles É o especial do reverso Ali o Miraculous World Paris E o segundo Seria o especial Que vazou Que a gente comentou Aqui no canal O Miraculous World O fim da Ladybug The Angel of Ladybug Esse já contaria Como sendo ali E temos mais um Que não sabemos ainda O título Nem Premissa básica Então o terceiro Ainda não vazou Então É importante A gente deixar claro É Isso daí E Mas é isso galera Essa aqui É a notícia né O que eu acho sobre isso Bom Vamos aqui por parte né Sexta temporada Estreio ainda Estreio ainda Esse ano Tinha minhas dúvidas Se eles conseguiriam Terminar ali o roteiro E fazer a animação A tempo Mas não Então esse ano Teremos a season 6 De Miraculous Ainda Estreio ainda Isso é bem legal Outono Então vai ali Para outubro Novembro Dezembro Ali setembro Outubro Novembro Então ali Para o final do ano Deve sair depois Do especial Do fim da Ladybug Que sai ali Vazou 31 de agosto A data pode mudar A gente deve ter Esse ano ainda Um especial De TV novo E mais a temporada Nova Então esse ano Vai ser movimentado sim 2024 Sétima temporada Confirmada Isso é muito legal Já está em produção Então Tudo se encaminhando Deve estrear Ano que vem Essa temporada aí Uma questão Que ficou ali Incerta É essa da Disney A Disney Pegou Para passar globalmente O Miraculous Então Antes disso Cada país Exibia de uma forma Lá na França Por exemplo Que eu saiba Passava ali No canal TF1 Então Tinha essa diferença Aqui no Brasil Passa no canal O Gloob O Miraculous E vai chegar agora O especial do reverso No Telecine Então aqui no Brasil Passa ali nos canais Da Globo Eu não sei O quão longe Isso vai ser Isso vai ser globalmente Mesmo Porque se for Eu vou achar melhor Chegar aqui no Brasil Pelo Disney Plus E pelo Disney Channel Eu acho uma plataforma melhor Do que O Globoplay O Gloob Não me importa Acho que o Gloob É um bom canal Para passar ali O Miraculous Tem que ver Pode ser que passe Nos dois É um tempo Pode ser que passe Primeiro No Disney Channel E no Disney Plus E depois chegue No Gloob E Globoplay Isso é uma questão A se ver Mas É um investimento Alto Da Disney Você vê o quanto Cresceu A franquia Miraculous Ladybug Então para a Disney Fazer esse movimento De ir no mundo inteiro Ela querer Ela mesma passar A Disney sempre foi parceira Ali de Miraculous De Miraculous É ali Uma produção feita Em conjunto Disney Toy Animation Globo ali O Rede Globo Ali o TF1 da França Entre outros Você vê ali Na abertura Do Miraculous E a Disney Querer pegar para frente Isso daí É bem interessante Bem interessante Mesmo E sobre as temporadas Em si Seja temporada Essa última temporada A gente sabe pouco Ainda sobre elas Saiu Uma sinopse Da premissa básica Ali Do que esperar E saiu O pôster Com o novo visual Da Ladybug E também tinha saído Um preview Da animação Com o visual Da Marinette Da cidade Que vai mudar Mas fora isso A gente não sabe mais nada Da sexta temporada A gente sabe que vai ser Uma nova era Vai ser como se fosse O Dragon Ball Z Do Miraculous Vai de Dragon Ball Para Dragon Ball Z A gente vai ter agora O Miraculous Entrando numa fase nova O novo Miraculous Então o Miraculous Tipo Então vai ser bem interessante A gente precisa ver primeiro O especial de TV novo Confirmar se vai ser mesmo Esse título Que a gente já comentou Aqui em outro vídeo Vocês podem conferir depois E aí a gente já poderá Especular melhor Sobre uma sexta temporada Mas é bom né Eu achei que esse ano Eu faria poucos vídeos De Miraculous Acabei que eu comecei o ano Fazendo muitos E que venha mais O público aqui do canal Gosta bastante Mas é isso galera Esse aqui É a notícia Em resumo Sexta temporada E sétima temporada De Miraculous Ganharam novidades E atualizações Galera Deixa nos comentários A opinião de vocês Sobre isso Como é que está o hype De vocês Para a sexta temporada Do Miraculous E também para a sétima O que vocês acharam aí De passar na Disney Será que vai ser aqui no Brasil também Disney Channel Disney Play Isso vai continuar Clube e Globoplay O que vocês acharam aí Dessa mudança Do visual e tal Deixa nos comentários Aí como é que está A expectativa Mas é isso galera Deixa o like no vídeo Se vocês gostaram do vídeo Se inscreve no canal Quem é novo Quem ainda não é inscrito Faça parte da nossa Comunidade do Youtube Seja membro Se você gosta muito Do canal Quer virar aí Um patrocinador Ou patrocinadora Apoiador do nosso canal Então Botão de seja membro Aí embaixo Manda valeu Aí nos comentários Funciona como superchat Ajuda muito E continue nos acompanhando Para mais Diz no futuro Sobre Miraculous As aventuras de Ladybug Sexta temporada Sétima temporada Animação Desenhos animados Disney Channel Disney Plus Especial de TV Globo Globoplay E muito mais Aqui no nosso canal Nerd Jason Limits É isso aí Falou galera Até mais